Uma vítima de um acidente da BR-3, da BR-116, perdão, aguarda transferência para a capital mineira. É uma criança de 5 anos. Na manhã de hoje, 3 pessoas morreram e 4 ficaram feridas na batida de frente entre os dois veículos. No carro de passeio, estavam as vítimas que seguiam o sentido Caratinga. O motorista do caminhão seguia sentido Ipatinga, no Vale do Aço, e não teve ferimentos. Os corpos das 3 vítimas fatais foram encaminhados para o IML de Caratinga, já os 4 feridos levados por ambulância do SAMU e da Eco Rio Minas para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. A Polícia Rodoviária Federal confirmou as mortes de Lucas dos Santos Paixão, de 23 anos, Mateus dos Santos Silva, de 28, e Roque Paixão de Araújo, de 43 anos. Vítimas fatais da batida entre dois veículos. Chovia no momento do acidente e as 4 pessoas que ficaram feridas foram levadas ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga. Uma criança de 5 anos foi socorrida em estado grave e aguarda transferência. A família viajava neste carro de sete lugares. O caminhão baú que transportava produtos alimentícios foi atingido de frente. A faixa contínua indica ser proibida a ultrapassagem no trecho da BR-116. Militares do Corpo de Bombeiros atenderam algumas vítimas com a ajuda das equipes do SAMU e da Eco Rio Minas, concessionária que administra a rodovia. Chegando no local já havia o pessoal da Eco Rio Minas, o pessoal do SAMU, e o pessoal da Eco Rio Minas já tinha tirado vítimas, algumas vítimas, e o SAMU conduzido também. Quando a gente chegou no local havia uma vítima ainda que estava encarcerada com vida. A gente deu prioridade para essa vítima e conseguiu, com o êxito ali, com o apoio da Eco Rio Minas, retirar a vítima. E eles se deslocaram com ela até o hospital. E agora a gente está aguardando o trabalho da perícia para a gente retirar as outras duas vítimas que estão em óbito dentro do carro. Duas vítimas ficaram presas às ferragens. A terceira foi encontrada fora do veículo. Os bombeiros cortaram a lataria do automóvel para a retirada dos corpos. Segundo as corporações que atenderam a ocorrência, a família participou de um velório na Bahia e voltava para São Paulo. Mas a viagem foi interrompida na localidade conhecida como Barracão, na BR-116. Trecho que é palco de vários acidentes. Os corpos foram removidos ao Instituto Médico Legal de Caratinga. O motorista do caminhão envolvido e o ajudante dele dispensaram atendimento médico. Segundo o condutor, ele saiu de Manhoaçu, na zona da Mata Mineira, e seguia para Ipatinga, no Vale do Aço. O homem contou que o susto foi grande e tentou evitar o acidente. Eu estava de Manhoaçu, sentido Ipatinga. Eu acredito que eram as 10 para 7, mais ou menos. E estava chovendo no momento. E do nada, nessa final de curva, ele saiu da curva já invadindo a contramão e colidindo comigo de frente. A pista foi bloqueada e o trânsito fluía no acostamento da rodovia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o impacto da pancada foi tão forte que a carga no baú do caminhão danificou a estrutura de alumínio. Os primeiros levantamentos da PRF apontam que o condutor do carro de passeio teria invadido a contramão. O acidente foi na faixa que o caminhão transitava. Então, a princípio, o automóvel tenha invadido a contramão. O motivo, a gente não sabe. Recentemente, a pista foi recapeada. As circunstâncias da tragédia serão investigadas.